Parece que foi outro dia que eu tava aqui conversando com vocês sobre as minhas leituras de abril, mas já chegou a hora da gente falar sobre os livros que eu li em maio e também os que eu pretendo ler em junho. Bom, maio foi um mês até que produtivo pra mim, assim, eu li bastante livros, mas mais do que isso eu li um livro que eu queria muito, né, que eu acho que vocês talvez já saibam qual é, mas enfim, eu vou falar sobre ele, claro, nesse vídeo e também vou falar sobre o que eu pretendo ler no mês que vem, né, que tá cheio aí, uma programação bem cheia em junho, acho que vai ser o meu mês mais cheio do ano por enquanto, mas enfim, antes, né, vou pedir pra você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube Na Manita, deixo sempre o link do projeto aqui na caixinha de descrição, pra quem não conhece e quiser conhecer, pra quem quiser fazer parte, enfim, tá sempre aí e aqui no canal também tem um vídeo recente em que eu falei um pouco mais sobre o clube, sobre os benefícios, recompensas, como funciona, o que que tem, enfim, tem lá, então eu vou deixar o card aqui pra vocês darem uma olhada. Então, como eu falei, foi um mês produtivo e um mês de leituras que eu gostei bastante de ter feito, né, então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre elas. Vou começar com A Corda Pra Vida, Clube Brown, da Thalia Hibbert, que foi a leitura de maio do Clube Na Manita, né, e esse livro aqui, a gente teve o debate agora no último fim de semana e foi super, assim, um queridinho de todo mundo, né, aqui a gente tem um romance clichê, pode ser considerado um romance clichê, mas a gente tem muita representatividade e a gente também vê temas bem importantes sendo abordados, né, então a gente tem a personagem principal, que é a Clube Brown, né, ela é uma mulher negra, é gorda e também sofre de fibromialgia, que eu acho que é uma doença, né, uma condição que eu nunca tinha visto retratada nos livros até onde eu me lembro e nem nos filmes, então pra mim foi uma representatividade inédita, né, e eu achei que a autora, assim, tratou essa questão com bastante cuidado e me pareceu bastante real, eu nunca convivi com ninguém que sofre de fibromialgia, então eu não posso atestar, mas eu achei que foi bem real, assim, na forma como a condição afeta a vida da Chloe, não só fisicamente, mas também psicologicamente. E a gente tem o Red, né, que é este mocinho aqui do desenho, né, da ilustração, que é um homem que está saindo de um relacionamento abusivo, né, ele teve um relacionamento bem tóxico e ele tá nesse processo de cura, então eu achei também bem interessante a gente ver, claro que a gente sabe que a maioria das vítimas de relacionamentos tóxicos, né, e abusivos são mulheres, mas não quer dizer que não aconteça com homens, então a gente tem o Red aqui pra mostrar pra gente como que esse outro lado, né, vamos dizer, e também achei que ela tratou com bastante responsabilidade, de uma maneira que foi, de certa forma, leve pra combinar com o contexto do livro, mas que não foi responsável ou superficial. Então eu gostei muito desses personagens, né, eles são muito cativantes, a gente adorou, assim, essa leitura porque é muito leve, muito fluida, muito gostosa, mas tem esses pontos importantes, esses pontos pertinentes, né, só deixa um aviso aqui, eu tinha falado no meu vídeo do mês passado e volto pra reforçar, tem bastante cena hot, tá, eu já sabia que tinha, tá, inclusive, escrito aqui atrás do livro, né, contém conteúdo adulto, mas estou avisando novamente, então, é só leia se você for maior de 18 anos e caso você não goste, não esteja acostumado com cenas, né, mais sensuais, saiba que tem, mas eu, como uma pessoa que não é consumidora de leituras, de livros hot, eróticos e tal, eróticos e tal, eu posso dizer que, assim, tudo é dentro do contexto, tudo tem um porquê, sabe, então não foi algo que me incomodou, é só um aviso que eu deixo, porque eu sei, assim, muita gente se assustou no clube porque não sabia que tinha essas partes mais sensuais, então já deixo esse aviso aqui. Depois eu li Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid, esse eu li no Clube de Algodão, da Dani, e, bom, todo mundo já sabe que eu amo a Taylor, né, tem vídeo sobre ela aqui no canal, e esse era o livro que eu tinha menos vontade de ler dela, era o único que faltava, né, dos publicados aqui no Brasil, mas era o que eu tinha menos vontade porque eu achava que ia ser mais fraquinho, então eu fui bem surpreendida quando eu vi que ele era melhor do que eu esperava, né. A gente conhece a, esqueci o nome dela agora, Hannah Martin, que é uma mulher, né, que meio que não se sentia em casa, em lugar nenhum, então ela vive mudando de cidade, e aí, em um momento, ela resolve voltar pra Los Angeles, que foi onde ela cresceu, e ela vai morar lá por um tempo com a melhor amiga dela, e aí tem um momento nessa história em que a realidade da Hannah se divide em duas, né, e aí a gente começa a acompanhar os capítulos alternando uma realidade e a outra. E o que eu achei muito legal é que a Taylor conseguiu criar duas realidades que são muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, e igualmente encantadoras, então a gente meio que, não precisa escolher, mas a gente fica meio que, né, qual que eu quero que seja a realidade real, né, o que eu quero que aconteça de verdade com a Hannah, e a gente meio que, eu não consegui pelo menos escolher uma dessas duas realidades, porque eu achei as duas ótimas, né, e o que eu mais gostei nesse livro foi a relação da Hannah com a melhor amiga dela, a Gabby, que eu achei que foi o ponto alto do livro, porque a amizade das duas é uma das únicas coisas que não mudam nas duas realidades, né, então me deixou pensando muito, assim, sobre as minhas realidades alternativas, caso isso realmente exista, e quem são as pessoas que estão em todas as minhas realidades alternativas, como a Gabby estava na da Hannah, e, enfim, acho que esse foi o ponto alto pra mim da leitura, e foi a maior reflexão, assim, a maior lição que esse livro me deixou, então eu gostei bastante. Depois, eu li A Caberneta de Endereços Vermelha, da Sofia Lamper, que é esse eu li na Alice das Migas, né, o projeto que eu tenho com a Dani, do Resenhas de Algodão, e esse livro aqui foi muito indicado pela Glau, do blog Mais Que Livros, ela prometeu que eu ia chorar muito, e no fim eu não chorei, mas não quer dizer que o livro seja ruim, tá? Porque a gente conhece a história da Doris, que é uma senhora de 96 anos, e nessa caderneta de endereços vermelha, ela tem o nome de várias pessoas que ela conheceu ao longo da vida, né, então os capítulos se alternam entre a gente vendo a realidade atual da Doris, né, e o passado dela, através, né, por meio dessas pessoas que ela conheceu na vida, ela vai contando episódios desses 96 anos que ela já viveu. É um livro triste, de certa forma, porque a história da Doris não foi fácil, é um livro melancólico, eu acho que todo livro que mexe muito com o passado, assim, principalmente das pessoas mais idosas e tal, acaba sendo melancólico, eu gosto, mas já deixo esse aviso, mas é um livro muito sensível, muito delicado, assim, que faz a gente pensar em muitas coisas, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, sobre o passado das pessoas que a gente ama, sobre os nossos avós, os nossos pais, sobre nós mesmos, né, na nossa velhice, enfim, então foi um livro que me deixou bastante reflexiva, e eu achei muito bonito, assim, porque eu não posso explicar exatamente porquê, porque senão seria um spoiler, mas eu acho que, nessa história, assim, a Doris e a Jenny, que é a sobrinha neta dela, que é a única família dela, recebem um presente ali muito especial, né, que eu acho que é o ponto, assim, de emoção realmente do livro, então é uma leitura que eu recomendo bastante, durante esse ano, assim, né, faz um tempo já, eu tenho lido mais livros com personagens protagonistas mais velhos, né, idosos, e eu tenho gostado bastante dessa experiência, acho que ajuda a gente a colocar algumas coisas em perspectiva de uma outra forma, então, recomendado. Aí depois eu li o livro que eu nem sabia que eu ia ler esse mês, mas que chegou aqui, a prova antecipada de Malibu Renasce, né, que é o novo da Taylor Jenkins Reid, vai ser lançado aqui no Brasil no dia 14 de junho, e eu recebi essa prova antecipada da editora Paralela, então eu já aproveito pra deixar aqui o meu Obrigada, e como eu disse, eu não estava esperando, ele chegou na sexta-feira passada, e eu cancelei tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia ler no fim de semana pra me entregar a essa história, e não me arrependi, não posso falar muito ainda sobre ela, porque esse livro só vai ser lançado lá fora também no dia 1º de junho, então, realmente, não posso falar muito sobre ele, mas posso dizer algumas coisas, que eu gostei bastante, que eu acho que ele mistura as melhores partes de Evelyn Hugo, e Daisy Jones, né, que são livros que falam de pessoas, entre aspas, famosas, né, entre aspas, porque elas não foram reais, mas, enfim, pessoas famosas dentro do universo delas, com o lado vida real, que a gente vê em outra vida, talvez, que a gente vê em amores verdadeiros, depois do sim, então, eu acho que tem essa mistura muito interessante, e, enfim, é isso, no dia 1º de junho, terça-feira, vai ter vídeo aqui no canal, vai ter resenha lá no Instagram, e aí eu vou falar tudo o que eu quero sobre esse livro, que, como eu disse, eu já amei, então, isso eu posso falar com certeza. Depois, eu li Psicose, do Robert Bloch, a gente tá fazendo um projeto lá no Clube Na Manita, né, em que a gente vai ler o livro, vai assistir ao filme, também vai assistir a série B de Smotel, eu já tinha lido Psicose, né, e eu amo esse livro, é um dos meus favoritos, essa leitura foi meio que aquele reforço de por que esse livro é seu favorito mesmo, encontrei várias respostas aqui, fiz várias marcações, porque, realmente, essa releitura foi, eu achei até que eu gostei mais agora do que da primeira vez, e eu já tinha gostado muito da primeira vez, o pessoal do clube também tá amando, eu tô muito feliz vendo a reação deles, assim, é um livro muito viciante, eu brinco que é um livro que se lê sozinho, né, porque você começa a ler e quando você vê, isso já foi metade, então, tá todo mundo gostando muito, muita gente não sabia da grande reviravolta desse livro, né, então, tá muito legal acompanhar a surpresa do pessoal, mas, enfim, é um livro maravilhoso, sempre recomendei aqui, e continuo recomendando, agora recomendo ainda mais, né, e, enfim, como eu falei, é uma leitura super rápida, eu li aí em dois, três dias, porque é realmente muito fluido, e é um livro que, eu acho que vale muito a pena a gente ler, todos os livros, né, vale a pena a gente ler pensando na época em que ele foi escrito, esse é um livro de 1959, então, eu acho ele impactante até hoje, acho ele forte até hoje, fico pensando, né, na época em que ele foi escrito, lançado, como que foi a repercussão dessa obra, e depois teve o filme, que também foi, é um ícone até hoje, né, enfim, então, acho que é uma leitura que vale muito a pena fazer, mesmo que você não seja o maior fã de terror, e suspense, etc, eu acho que vale a pena fazer mesmo assim, aí eu também continuei, a minha leitura de O Construtor de Pontes, né, que eu tô fazendo a leitura coletiva com a PAN do Batidas Literárias, e a gente tá fazendo realmente uma leitura bem, como é que fala, tranquila, assim, por ele ser, né, um livro grande, porque eu sei, a gente sabe que o pessoal sempre tem outros projetos, né, outras leituras coletivas para participar, então, como era um livro que a gente já tinha ouvido falar, que não era dos mais fluidos, assim, a gente optou por fazer um cronograma mais tranquilo e tá sendo perfeito. Sobre o livro, eu tô na metade, acho que tô exatamente na metade, e esse livro é curioso, porque eu gosto muito da escrita do Mark Zuzer, né, ele é autor de A Menina Que Roubava Livros, mas, e eu acho que a escrita dele tá maravilhosa nesse livro, é uma leitura fluida, só que eu ainda, na página 270, eu acho, eu tô, eu ainda não me conectei com os personagens, o formato de narrativa que ele escolheu é peculiar, é original, mas, às vezes, distancia a gente um pouco da história e dos personagens, então, pra mim, tá sendo uma leitura, assim, ok, por enquanto, né, que eu acho que até vai melhorar nesse sentido, porque todo mundo fala que é um livro emocionante, mas eu realmente acho que a leitura dele em doses homeopáticas foi a melhor coisa, porque eu não acho que ele é um livro pra ser devorado, de fato, então, eu tô gostando, mas eu tô esperando aquele algo a mais, sabe, que eu senti com a menina que roubava livros, sei que não vai vir na mesma intensidade, porque a menina que roubava livros é um dos meus livros favoritos, e eu amei ele desde o começo, me conectei desde o começo, mas eu acho que surpresas virão, então, a gente vai continuar a leitura, vamos terminar no fim de junho, se, de repente, alguém já leu ou quer ler, dá tempo ainda e quiser participar do debate, enfim, eu vou deixar o link do grupo aqui na caixinha de descrição. Continuei também um pouquinho da minha leitura de Amigo Imaginário, a gente tá lendo, né, na leitura coletiva que eu tô fazendo em parceria com a Glau do blog Mais Que Livros, é a Licea Imaginária, e o povo, o povo está em polvorosa, né, porque esse livro é cheio dos surtos e dos mistérios e etc, então, tá todo mundo muito animado, eu também tô, vou continuar a leitura, eu parei em 23%, acho que, página 193, então, ainda tem muita coisa pra rolar, mas eu já tô adorando, e também, quem quiser participar ainda da Tempo, também é uma leitura que a gente vai finalizar só no fim do mês, então, vou deixar o link do grupo aqui também, e por fim, pra terminar o meu mês, eu estou lendo Sem Ar, da Jennifer Neven, que é a leitura coletiva de maio do Clube Mais Que Livros da Glau, e tô atrasada, né, porque a leitura de maio, hoje é dia 28, então, não sei se eu vou terminar ainda em maio, porque ele não é, não é grande, né, mas enfim, não sei se eu vou terminar ainda esse mês, mas já tô falando um pouquinho dele aqui, li super pouquinho, li tipo 30 páginas, então, ainda não dá pra falar muito sobre a história, mas já fica aqui o registro de que eu tô lendo, e aí no mês que vem eu conto um pouquinho mais pra vocês, né, pra quem não lembra, ela é autora de Por Lugares Incríveis. Então, essas foram as minhas leituras do mês, como eu falei, foi um mês bem produtivo, assim, tanto na quantidade, mas também nessa questão de livros que eu amei, que eu favoritei, livros que eu queria muito ler ou reler, né, então foi um mês bem produtivo, e agora vamos, então, para a minha TBR de junho que está recheada. Então, as minhas primeiras metas pro mês de junho são finalizar esses dois aqui que eu mostrei, né, Amigo Imaginário e o Construtor de Pontes, que, Construtor de Pontes já está mais, né, na metade, esse aqui ainda falta mais, mas essa leitura também eu acho mais envolvente, mais cativante, então, não estou preocupada com esses aqui. Aí, a gente tem, vou falar primeiro as leituras que a gente vai fazer no Clube e na Manita, tá? É, a gente vai ler depois do Stephen King, é, na verdade eu já li esse livro, então, estou só colocando ele aqui nesse vídeo para convidar vocês a lerem com a gente, caso queiram, né, eu li ele em fevereiro, março, não lembro, tem vídeo aqui no canal, gostei bastante, é um livro super curtinho, super rápido de ler, super fluido, então, vai ser tranquilo também, se alguém quiser ler com a gente, né, fica aí o convite, como eu falei no começo do vídeo, o link do projeto está aqui na caixinha de descrição, e também no Clube a gente vai ler A Última Carta de Amor da Jojo Moyes, esse livro aqui é meu favorito da autora, e no dia 23 de julho, né, vai sair a adaptação na Netflix, que a gente está esperando há muito tempo, e aí, então, eu fiz esse projeto para o pessoal reler ou ler pela primeira vez, e depois a gente vai assistir ao filme Juntos no Clube Na Manita, então, essa leitura aqui começa dia 23 de junho, né, um pouco mais para o fim do mês, ou 21, agora eu não lembro, então, também não sei se eu vou ler em junho, ou se eu vou deixar para julho, vamos ver o andamento das coisas, mas a ideia é começar já o projeto, né, em junho, então, mais uma vez, se alguém quiser ler ou reler e assistir ao filme com a gente, venha para o Clube Na Manita, link aqui na caixinha de descrição. Aí, na Elice das Migas de junho, meu projeto com a Dani, vamos ler Pachinco, que é um livro que todo mundo está comentando muito, elogiando muito, eu estou bem animada para ler, mas ele é grandinho, então, não minto que estou um pouco tensa, vou deixar o link do grupo aqui na caixinha de descrição. E eu já deixo o aviso aqui que provavelmente a gente vai estender um pouquinho o prazo dessa leitura, né, geralmente a gente vai até o último dia do mês, né, mas essa aqui, como é um livro maior, a gente vai colocar para o primeiro fim de semana, acho, de julho, tá, e o debate depois, então, fiquem tranquilos que vai ser uma leitura também, vai ter um tempo razoável para a gente fazer a leitura desse calhama e depois eu vou ler Cinzas na Neve, da Ruta Sepris, Sepris, enfim, que vai ser o livro do projeto Leia Mais, que é o projeto da Esté, do Delvanês da Esté, e a curadora desse mês é a Dani, então, a gente vai ler esse livro lá, estou bem curiosa, é um livro pequeno, né, então, também estou, não estou tão preocupada, assim, acho que vai ser uma leitura bem fluida, bem rápida, e vou deixar o link também do grupo aqui para quem quiser participar. No clube da Dani, Clube de Algodão, a gente vai ler O Árvore dos Sonhos, dos Sonhos não, dos Desejos, da Catherine Applegate, e esse livro dizem que é muito emocionante e tal, então, também é pequeno, então, também não estou tão preocupada, mas quando a gente começa a ver esse monte de livrinho pequeno na lista e começa a dar uma palpitação, né, mas vai dar tudo certo, e como eu falei, essa vai ser a leitura do mês no Clube de Algodão. E para finalizar, vou ler de olho nela, que eu já recebi, mas está nas caixas, ainda não fiz unboxing, então, vou deixar a capinha aqui em algum lugar para vocês, que vai ser um livro, uma leitura coletiva extra no Clube da Glau, o Clube Mais Que Livros, e vai começar mais para o fim do mês também, então, talvez eu não leia em junho, mas assim, eu comecei a colocar no papel a minha TBR, comecei a ficar tensa, né, mas como eu falei, depois eu não vou ler, não vou reler, porque eu já li, os outros alguns são pequenos, tal, e alguns eu já comecei, né, porque são leituras mais longas, e o único, assim, maiorzinho é o Paxinco mesmo, mas eu estou muito animada para fazer todas essas leituras, acho que vai ser um mês intenso, mas também vai ser um mês de ótimas leituras, isso eu já não tenho dúvidas, e tem outros livros aí que eu vou tentar colocar na minha TBR, mas essa eu chamo de TBR secreta, porque se tudo der errado, ninguém ficou sabendo, né, mas essa é a minha TBR oficial, então, para o mês de junho, essas foram as minhas leituras de maio, quero saber de vocês, o que vocês leram por aí, em maio, se foi o mês produtivo, se foi mais ou menos, qual foi o favorito de vocês, me contem, e obviamente o que vocês pretendem ler em junho, se já leram algum desses livros que eu citei, né, tanto os lidos quanto os que eu vou ler, me deixem aí a opinião para me animar ou não, né, mas enfim, me deixem a opinião de vocês sobre esses livros, e por hoje é isso, então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo. e a gente se vê em breve,